Fala corredores de plantão, tudo bem? Sou o Júlio Moraes, o Running Coach da Corrida Inteligente. Pra você que assiste todos os meus vídeos, por favor, eu peço que curta, se inscreva no meu canal que isso só me fortalece. Bora lá? Júlio Moraes, Running Coach da Corrida Inteligente. Fala galera, tudo bem? Mais uma vez estou aqui na clínica da Care Club com o grande Fábio Bessa, fisioterapeuta. Bem-vindo, cara. E hoje o mestre vai falar sobre lombalgias. Vamos lá? Bom, entrando então no último vídeo das principais lesões que a gente encontra aqui dos corredores, dos nossos pacientes, dos nossos alunos, a gente vai falar da lombalgia. Lombalgia nada mais é que dor lombar. A dor lombar é bem comum na população geral e de corredores também. Quando a gente pensa em dor lombar, normalmente a gente pensa em algumas lesões mais sérias, o disco, lesões, a protusões discais, mas o fato é que você não precisa ter uma lesão estrutural, então você não precisa ter uma hérnia pra ter dor lombar, você pode simplesmente ter uma dor na região lombar por uma sobrecarga mecânica, um aumento de pressão em alguma estrutura, se você começar a colocar mais carga ali, você não precisa lesionar pra poder começar a sentir dor. Só a sobrecarga já pode dar uma dor lombar. E o contrário também. É muito comum a gente pegar alguns pacientes com problemas nos discos, desgastes e não ter dor. Isso é assintomático. Isso é muito mais um achado ali na imagem do que propriamente uma... ser mais um achado ali na imagem do que propriamente uma manifestação clínica. Então os dois lados são verdadeiros, não precisa ter uma lesão séria, a coluna sua pode... você pode ter dor na coluna, fazer um exame e a coluna tá limpinha, e o contrário também, você pode às vezes fazer um exame por outra coisa, ver que tem uma lesão, mas você nunca teve dor. E como que a gente machuca a coluna lombar, essa região aqui de baixo, durante a corrida? Bom, a gente pode, basicamente, de três jeitos. Se a gente hiperestende demais a coluna, então joga ela muito pra trás durante a corrida, a gente começa a comprimir todas essas articulações aqui de trás, que são as facetas, as articulações interfacetárias aqui. Elas podem começar a comprimir mais, elas têm muito receptor de dor, de pressão, então são bem sensíveis ao movimento. Então se você fica o teu treino todo uma hora exagerando demais aqui, você pode ter dor nessa região. Além disso, a musculatura paravertebral aqui também, ela trabalha demais, então se você usa muito esses músculos aqui dessa região, às vezes porque não tá trabalhando direito o quadril ou o abdômen seu não funciona direito, você acaba mantendo a sua postura muito em função desses músculos, pode ser uma origem de sobrecarga. O contrário também, então se a gente flexiona demais a coluna e a gente perde um pouco essa postura vertical, a gente aumenta a carga nos discos intervertebrais, então acaba sendo um fator de risco para sobrecarga no próprio disco. E como que a gente previne sobrecarga nessa região? Tendo uma boa postura durante a corrida. Você viu que todas as lesões que a gente foi passando, a gente falou de erros de movimento, sempre pensando na frequência que você faz o mesmo movimento. Então a corrida é um movimento repetitivo, você vai fazer várias vezes o mesmo movimento. Então se você fica toda hora, cada vez que você apoia o pé no chão, ou muito estendido, ou muito flexionado, ou se o seu apoio não é bem alinhado também no nível do quadril, aqui da bacia, toda hora você pisa e cai, a sua coluna vai ter que rodar um pouquinho para tentar no final das contas manter a sua cabeça estabilizada. Então às vezes a coluna, a gente usa muito o movimento do tronco para tentar se equilibrar a cada passada. Então se a bacia não segura, a gente pode deslocar um pouco o tronco para o lado. E aí dá aquele aspecto da corrida que a gente vê nos nossos pacientes, nos nossos alunos, às vezes de jogar para um lado e para o outro. Outra coisa que sobrecarrega a coluna também, cargas de torção. Coluna não é feito para receber muita torção. Esses níveis lombares não rodam bem igual a sua cervical roda. Cervical roda bem, lombar, dobra, estica. Começou a rotacionar demais, você começa a colocar uma carga que não deveria acontecer naquele disco. Então aquelas corridas que muita rotação de tronco, isso tudo sobrecarrega a lombar. Se a gente pensar que a gente faz essa rotação na fase aérea, na fase aérea a gente vai ter uma por metro. Então numa corrida de 10K são 10 mil vezes que você vai rotacionar a coluna, sendo que não precisaria desse movimento. Então a gente vê que sempre volta para a questão da postura e da mecânica durante a corrida. É sempre bom sentir o dor lombar, avisa teu treinador, conversa com teu ortopedista, com teu fisioterapeuta e tenta identificar o que é. Se tem alguma lesão estrutural ou se é só uma sobrecarga mecânica. Muito bom mesmo, Fábio. E sempre o Fábio deixa claro se a questão da mecânica mais adequada para a sua corrida. Porque você pode gerar toda uma sobrecarga nas estruturas e você viu que quase todas as lesões estão associadas à mecânica, né Fábio? Sim, bem importante. Então é isso aí. Fábio, muito obrigado. Valeu galera. Grunho no Július. E aí Legenda Adriana Zanotto